Veja nesta edição, a operação da Polícia Militar do Pará quer aumentar segurança nas ruas neste fim de ano. Punições da lei seca estão mais rígidas. O Conselho Nacional de Saúde elabora nova resolução sobre testes de medicamentos em humanos. A dica de economia com Pedro Loureiro. As celebrações de Natal na Arquidiocese de Belém. Município de Bragança celebra São Benedito com a Marujada. E Marituba realiza Sírio do Menino Deus. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 26 de dezembro, já está no ar. As comemorações de Natal passaram, mas a movimentação nas ruas continua agora com a preparação para o final de ano. Começamos a edição de hoje informando sobre a segurança nas ruas durante este período. A repórter Larissa Cristina conversou com um representante da Polícia Militar e traz mais informações. Larissa. Marcos, final de ano, aumenta o fluxo de pessoas nas ruas. A Polícia Militar está realizando uma operação justamente para garantir a segurança dessas pessoas. O capitão Edmar Lima está aqui ao nosso lado e vai dar mais detalhes. Capitão, a Operação Boas Festas da PM, na verdade, como é que a gente pode entender o grande objetivo dela? Bom, o objetivo primordial é garantir ao cidadão que se desloca para o centro comercial para realizar suas compras, que ele tenha a segurança necessária para efetuá-las. Como é que vocês percebem o aumento, o fluxo de pessoas nas ruas? Realmente é necessário também que se aumente o efetivo policial? Com certeza. Nós observamos que nesse período do ano há um aumento considerável da população flutuante nas áreas comerciais e, em virtude disso, também nós realizamos o aumento do efetivo empregado nessas áreas para garantir que o cidadão tenha a segurança necessária. Agora, capitão, pela experiência da Polícia Militar, quais geralmente são os furtos, na verdade, os delitos mais praticados neste período? Olha, a gente tem uma incidência de roubos e furtos de pequenos objetos, como cordão, celulares, relógios, mas eu não disponho ainda dos índices dessa primeira quinzena. Mas, pelo meu olhar, eu acredito que não houve aumento considerável, porque eu estou todos os dias aqui na operação e não tenho observado um aumento considerável desses índices. Quer dizer, a população pode estar se precavendo e, na verdade, o efetivo da polícia, também contribui para isso. Em média, quantos PMs estão participando dessa operação, Boas Férias? Olha, aqui na área da primeira companhia, que envolve o comércio, Shopping Boulevard e Braz, nós estamos com o efetivo de 84 policiais militares empregados por turno. Primeiro, segundo e terceiro turno. O primeiro turno compreende das 7h30 às 14h, o segundo das 12h30 às 19h e o terceiro de 18h às 0h. Agora, capitão, para que a população fique tranquila, a operação segue até quando? Segue até o dia 2 de janeiro de 2013. Só relembrando que esse efetivo que eu mencionei, ele não inclui o efetivo ordinário, que eu mencionei o seu reforço. O efetivo ordinário é o que empreende o policiamento de motocicletas e viaturas, ele segue normalmente. A operação Boas Férias, ela é direcionada para empregar um esforço extra, para complementar o policiamento ordinário. Muito obrigada, capitão, pelas suas informações. E eu volto aí no estúdio, é com você, Marcos. O Pará vai receber mais de 442 milhões de reais para aperfeiçoar seu plano de aviação. O Estado foi incluído no plano de investimentos em logística dos aeroportos. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, o programa vai beneficiar 24 aeroportos do Estado. Os de Valdecães, aqui em Belém, e aeroportos em mais de 23 municípios paraenses. A região norte receberá o investimento de 1,7 bilhão de reais. As medidas buscam melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos passageiros e também aumentar o acesso da população a serviços aéreos. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E para quem vai viajar de carro neste fim de ano, vale dar atenção à nova lei seca. A presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos o projeto de lei que endurece a punição para quem dirigir sobre o efeito de álcool. A lei seca começou a vigorar em 2008. E mesmo com 4 anos de vigência, é grande o número de acidentes. Infelizmente, nós ainda temos um registro considerado elevado no Estado do Pará. Em 2008, nós tivemos um número menor, até porque foi quando começou a lei seca. Mas 2009, 2010, quando houve um relaxamento, até mesmo por decisões judiciais, em especial do Superior Tribunal de Justiça, nós tivemos um aumento. Em 2011, também está caminhando no mesmo patamar. Tanto é que em 8 meses, nós já tínhamos cerca de 350 acidentes motivados pela presença do álcool. O principal ponto do texto que prevê mais rigidez às regras da lei seca é a ampliação das possibilidades de provas de que o condutor esteja alcoolizado, já que não há obrigatoriedade para a realização do teste do bafômetro. A comprovação da embriaguez do condutor poderá acontecer por testes de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de provas admitidos em direito. Primeiro que é a duplicação do valor da multa. O valor pecuniário hoje, a multa corresponde a aproximadamente 970 reais. Ela vai para quase 1.900. E havendo a reincidência, ela também duplica. Então, numa reincidência de dirigir sobre efeito de álcool, esse condutor poderá pagar uma multa de aproximadamente 4 mil reais. Para minimizar o número de acidentes provocados pelo consumo de álcool, são muitas as ações de fiscalização. O governo do estado do Pará, através da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, tem realizado na região metropolitana, rotineiramente, a Operação Irene. Com o envolvimento do DETRAN, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, CTB, Guarda Municipal, Deputado de Anamendeua. E tem flagrado condutores nessas condições. Tanto é que nós tivemos 192 autuações só em Belém, neste ano, de condutores dirigindo sobre efeito de álcool. A aposta principal para mudar essa realidade ainda é a educação e conscientização dos condutores. É importante que o condutor tenha a plena consciência. Álcool e direção é uma mistura mortífera. Os acidentes de trânsito motivados por álcool são acidentes em que a velocidade estava excessiva, em que houve ultrapassagem em pontos perigosos e irregulares, e que houve avanço de sinal quando se trata de perímetro urbano. Então, são acidentes que têm uma potencialidade muito grande e que geralmente levam à mortidão. Por favor, pense nas suas vidas, mas acima de tudo respeitem a vida dos outros. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu 11 condutores alcoolizados nas rodovias do Pará entre a sexta-feira e o último domingo. A ação faz parte da Operação Fim de Ano, que segue até o dia 2 de janeiro. O número de condutores presos é considerado elevado e, segundo a PRF, ocorre como consequência das mudanças na lei seca. Agora mesmo, como foi falado na reportagem, mesmo que não sopre o bafômetro, o motorista pode ser detido, já que vídeos e depoimentos de testemunhas, incluindo os próprios agentes de trânsito, servem como provas. E é caracterizada como crime a concentração alcoólica de 0,30 miligramas por litro de sangue. Mas concentrações inferiores de álcool já caracterizam infração de trânsito com multa de R$ 1.915,04. Mudamos de assunto e agora vamos falar sobre bioética. Uma resolução do Conselho Nacional de Saúde prevê o pagamento a pessoas que se disponibilizem para testes com medicamentos. O documento ainda será analisado pela consultoria jurídica do Ministério da Saúde, porque gera polêmica sobre a relação entre o desenvolvimento tecnológico de novos remédios e a defesa da vida. A possibilidade é que voluntários nos testes de fase 1, o primeiro estágio de experimentação em seres humanos, sejam pagos pela participação. Atualmente, as pesquisas em brasileiros são aprovadas pelo Ministério da Saúde, mas prevê que os testes sejam voluntários. Este especialista diz que a resolução apresenta uma incongruência constitucional. Esse indicativo de resolução, se vier a ser ratificado pelo Ministério da Saúde, ele tem potencialmente problemas. No que diz respeito aos marcos regulatórios do próprio Conselho Nacional de Saúde, de 1996 e 1997, sobre experimentação em seres humanos, está consagrado no direito brasileiro que não pode, além da vedação ao comércio de órgãos, a pesquisa é regulada pelos princípios do livre convencimento do sujeito, jamais pela remuneração, jamais pelo pagamento. No início deste mês, entidades médico-científicas solicitaram mudanças nas regras de aprovação de testes clínicos com seres humanos no Brasil. O Conselho Nacional de Justiça ainda precisa elaborar uma norma que especifique exatamente como será feito este pagamento. A resolução também ainda não foi aprovada, porque precisa passar pela consultoria jurídica do Ministério da Saúde. Depois, há um prazo de 30 dias para que ela seja publicada no Diário Oficial e passe a vigorar. O advogado concorda que avanços são necessários na área de pesquisas em seres humanos, porém, com a devida legalidade. Eu temo, particularmente, um enfraquecimento dessa estrutura, do momento em que nós deixamos de valorizar o livre convencimento para substituí-lo simplesmente pelo pagamento do sujeito de pesquisa a título de um ressarcimento. É muito sabido que o pagamento para o sujeito de pesquisa a título de ressarcimento tende ou potencialmente apresenta o risco de, ao mesmo tempo, tornar mais obscura a importância do livre convencimento, porque tem dinheiro envolvido, ao mesmo tempo em que ressalta a vulnerabilidade econômica de quem se submete à pesquisa. E agora uma boa notícia para o trabalhador. A partir do dia 1º de janeiro, entra em vigor o novo mínimo. O valor de R$ 678 será R$ 56,00 a mais que o atual salário de R$ 622,00. E segundo o Diese, o novo valor equivale a R$ 22,60 por dia de trabalho e cerca de R$ 3,76 por hora. E ainda de acordo com o Diese, o reajuste de 9% compreende a cota sobre o crescimento da inflação de 2012 e mais a variação de crescimento do PIB de 2011. Isso acontece porque mesmo em velocidade menor, a inflação continua crescendo e a alimentação básica continua subindo, principalmente no Pará, que é um dos estados com o mais alto custo da cesta básica. Eu recebi uma mensagem bem interessante em www.pedrorloureiro.com. A situação é a seguinte, um profissional que ganha salário fixo mais comissão sobre vendas, pergunta como pode calcular seus gastos máximos, já que a parte variável de sua renda oscila bastante. Ele conta que recebe líquido cerca de R$ 1.500,00 fixos. As comissões variam entre R$ 1.000,00 e R$ 2.500,00. Minha resposta não vai agradar muita gente nesta situação. A maioria dessas pessoas faz o seguinte cálculo, soma a renda fixa, a média da renda variável e pronto. Pensa que achou o limite máximo de gastos mensais. Isto é um equívoco, pois o que acaba ocorrendo é que no mês em que a renda é menor, entra-se no cheque especial para pagar quando a renda for maior. Só que há duas coisas que não são consideradas nessas contas. Uma certeza, a de que os juros comerão boa parte do dinheiro, fazendo com que a matemática sofra. A outra é uma incerteza. Renda variável nunca pode ser considerada como garantida. Assim sendo, na primeira queda nas comissões, as finanças pessoais irão para o ralo. Desta forma, minha dica, que não vai agradar, é manter os gastos pessoais e familiares no limite da renda fixa. A parte variável deverá ser considerada bônus. Ok, eu sei que esta resposta não foi das mais animadoras, mas quem não convive bem com estas sugestões, deveria procurar um emprego baseado unicamente em salário fixo, sem variável. Um feliz final de ano e até o ano que vem. E você acompanha ainda nesta edição as celebrações de Natal na Arquidiocese de Belém. Município de Bragança celebra São Benedito com a Marujada. E Marituba realiza Sírio do Menino Deus. E agora vamos falar sobre a saída temporária de detentos para as festas de fim de ano. Devem ser publicadas, ainda esta semana, no Diário Oficial da União, duas mudanças no indulto. A primeira mudança contempla mulheres condenadas por crimes não hediondos, que tenham cumprido pelo menos um quarto da pena, com bom comportamento, e que tenham filhos de até 18 anos ou com deficiência. Antes, a regra valia para mulheres com filhos de até 14 anos. O indulto também valerá para quem cometeu pequenos furtos e para pessoas condenadas a penas de até 4 anos por crimes, aliás, de prisão, por crimes contra o patrimônio, sem violência grave ou ameaça com prejuízos de até um salário mínimo. Um sério problema vivido diariamente por milhares de belémenses, a irregularidade das calçadas. É só andar pelas ruas da capital parense para se deparar com calçadas obstruídas, que põem em risco a segurança dos pedestres. A briga é por um espaço nas calçadas da cidade e envolve ambulantes, comerciantes, pedestres, ciclistas, motoqueiros e motoristas. Em vários flagrantes, o desrespeito ao código de posturas do município. Pessoas que praticamente privatizam as calçadas, retirando espaço para circulação de pedestres que são obrigados a recorrer ao asfalto e se expor a riscos de acidentes. Quando nós temos denúncia, quando nós passamos na fiscalização, imediatamente se vai lá para tentar quebrar. Tirar por tirar não é o suficiente, porque aí ao quebrar nos dá o direito e a obrigação de multar o dono da residência por ter uma calçada irregular. Isso nós fazemos sempre que há uma repulsa do morador em consertar. Aí se faz na livre e espontânea pressão. Se quebra e traz uma notificação em multa para que ele possa recomponhar a calçada dentro dos padrões da prefeitura. A situação fica crítica mesmo para os deficientes visuais idosos. A falta de respeito resulta em quedas e internações dessas pessoas. O diretor do núcleo de posturas da SEURB mostra por meio de fotos os absurdos identificados pelas equipes de fiscais do órgão. Na Rodolfo Schermont, um banheiro foi construído em meio à calçada. Na Estrada Nova, entre a Cesare Alvim e Passagem Santa Fé, uma garagem tirou totalmente a passagem dos pedestres. Assim como cresce a quantidade de automóveis na cidade, cresce o de respeito com o pedestre. Por quê? As pessoas que não podiam comprar carros podem, compram o seu carro e não tinha garagem na casa, não estava previsto um carro. E agora, qual é a solução? Faz a garagem na calçada. Lá vai a SEURB tirar a calçada, a garagem do cara da calçada. Lá vem briga. Até escadas são colocadas em meio às calçadas. Para quem trabalha direto com a população, uma árdua tarefa, fazer alguns moradores de Belém entender que estão infringindo a lei municipal. O resultado são ameaças. Todo dia, a minha equipe de demolição, a minha equipe de fiscalização, eu como diretor, recebemos ameaça da população. Todo dia se recebe ameaça. Tem um que puxa faca, outro puxa teçado, outro puxa cabo de vassoura, outro puxa arma, outro diz que tem para cada fiscal uma bala, outro diz que o diretor, quando passar pelo diretor, vai meter uma bala direito. Enfim, então nós sofremos todos os dias, a população mesmo fazendo absolutamente errado, ainda acha que estão certos, e que errado é a prefeitura. A falta de respeito é levada ao conhecimento da SEURB, que em seguida vai checar de perto a denúncia. Existem mais de 6 mil processos para serem executados, todos de calçadas obstruídas. O Ministério Público sabe do problema. O Ministério Público é nosso parceiro, nós somos parceiros deles também. Nós vivemos diariamente trocando ideias com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério Público do Meio Ambiente. É muito difícil, mesmo com a nossa parceria com o Ministério Público, mesmo com a nossa parceria com todos os órgãos, digamos assim, punitivos, que podem punir na cidade, é muito difícil consertar, desenfrear a vontade de fazer errado. O projeto Municípios Verdes lançou uma ferramenta que funcionará como um banco de informações sobre as 144 cidades paraenses. A ação é feita em parceria com o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon. Mais detalhes com a repórter Caroline Guimarães. Marcos, através do site www.statusmunicipal.org.br, é possível verificar informações sobre o desmatamento de cada cidade, além de informações demográficas e dados sobre o cadastro ambiental. Isso tudo dividido em três categorias, social, ambiental e econômica. Outra grande novidade é a disposição das informações em gráficos, o que facilita a visualização dos dados. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Catedral de Belém lotou durante as celebrações em homenagem ao menino Jesus. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, presidiu as celebrações eucarísticas. A Sé, ornamentada para a celebração, convidava o povo a refletir sobre o Natal de Jesus. Em sua homilia, o arcebispo de Belém explicou a importância de se viver o nascimento do menino Deus. Aqui eu quero introduzir com vocês uma palavra que é muito importante. O fato do evangeliário estar aqui, perto da imagem do menino Jesus, se destina a dizer-nos que hoje nós não estamos apenas contando uma história, mas estamos celebrando um mistério. E no Vaticano, o Papa Bento XVI presidiu as comemorações do nascimento de Jesus. Aqui eu quero introduzir com vocês uma palavra que é... E voltamos a falar sobre a fiscalização nas estradas. Das cerca de 280 agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, continuam a atuar neste fim de ano na Operação Boas Festas. As equipes estarão em 12 municípios do Estado, orientando e fiscalizando para diminuir o índice de acidentes. A operação começa hoje e segue até 16 de janeiro. 40 viaturas do Detran darão apoio para os agentes de trânsito. A operação será realizada nos municípios de Belém e região metropolitana, Salinópolis, Marapanim, Bragança, Abaitetuba, Barcarena, Tucuruí, Marabá, Santarém, Parauapebas e Redenção. Com mais de 200 anos e uma das mais antigas manifestações culturais e religiosas do Estado do Pará, teve seu início ontem. A Marujada leva a Bragança os devotos de São Benedito. Uma das mais importantes manifestações culturais do Pará, a Marujada, teve sua comemoração nesta terça-feira em Bragança, região nordeste do Estado. O evento, que acontece dentro da festividade em Honração Benedito, prossegue nesta quarta-feira, quando é comemorado o Dia do Santo e encerrada a programação religiosa, iniciada no último dia 8 de dezembro. A devoção ao santo em Bragança tem sua origem ligada à presença dos antigos escravos negros na região. A Irmandade foi fundada em 1798, entidade que hoje participa ativamente da festa, junto com as comemorações da Igreja Católica. Hoje, ela congrega cerca de 1.200 associados. A Marujada, propriamente dita, é a manifestação cultural, onde predomina a dança como forma de expressão da devoção a São Benedito. No dia 25, dia de Natal, as vestimentas têm predomínio do azul, numa homenagem ao Menino Jesus. Já no dia 26, data em que se comemora São Benedito, o tom de destaque é o vermelho, ambos conjugados com o branco que aparece, por exemplo, nas blusas das marujas e nas calças dos marujos. E em Marituba aconteceu, no dia de Natal, mais um sírio do Menino Deus. Cerca de 20 mil pessoas participaram da procissão. Uma missa solene em frente à Capela São Marcos, celebrada por Dom Alberto Taveira, no Uriboca, em Marituba, deu início ao 56º sírio Menino Deus, no município. Com o tema Cristo, a porta da fé, centenas de fiéis acompanharam o percurso da procissão, com cerca de 3 quilômetros, até a chegada na Igreja Matriz, com o nome Menino Deus. Cristo é a porta da fé, do qual cada um de nós deve passar e vivificar a sua fé, a sua esperança nele próprio. O sírio deste ano tem como tema alusivo ao ano da fé, onde a Igreja nos convida a intensificar e a renovar cada vez mais a nossa fé em Cristo, que é a porta da nossa fé. De acordo com organizadores da festa religiosa, cerca de 10 mil pessoas acompanharam o sírio, para muitos, um momento de renovação. Por ser o ano da fé, nós esperamos que toquem no coração das pessoas, deixem Jesus entrar, abram seus corações e deixem que Jesus adentrem, para que Marituba se torne novamente aquele município maravilhoso que era, de tranquilidade. Maria Madalena já acompanha o sírio de Marituba há 45 anos. O agradecimento que Jesus esteja junto da gente, sabe? Menino Deus proteja a gente de todo o mal e perigo. Esta outra fiel também participa da procissão para agradecer. Um momento muito maravilhoso, é muito lindo, para mim é uma bênção, que Deus abençoe todas as famílias do mundo inteiro. As celebrações natalinas são sempre período de renovação de fé, por onde a procissão passava, decorações especiais e muita alegria por parte de centenas de fiéis que acompanharam a procissão. É uma grande alegria para a nossa arquidiocese a realização do sírio do menino Deus, porque ele fecha todo um ciclo de celebrações tão importantes, tão bonitas, que nós paraenses chamamos com o nome de sírio. E o sírio do menino Deus, ele acontece exatamente nessa graça do Natal. Daí a importância deste evento, o que faz com que a gente volte os olhos para o que é essencial, para nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua palavra, para a sua presença e a sua salvação. E é claro, eu aproveito a oportunidade para desejar que o Natal seja muito feliz, seja muito santo para todos. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no Portal Nazaré. Acesse www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho